Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Inter, novidade, Intercel, era TIM, agora é vivo e agora é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite os inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz Se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas Está aqui Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos Vocês sabem que em 2020, a Intercel, no caso o Banco Inter, lançou o seu plano móvel de chip De uma telefonia móvel, no caso a TIM, juntamente com parceria com a Surf Telecom No caso, eles usam a rede da TIM, tá certo? Inclusive eu fui um dos contemplados de usar e poder testar o chip do Intercel Que por sinal, nunca me trouxe nenhum problema usar esse chip Porque eu adoro usar o chip da TIM, inclusive E agora, em 2021, o Intercel passa a ser vivo Exatamente isso Os novos clientes que adquirirem os planos de telefonia móvel do Banco Inter Passarão a usar o Inter vivo Ou seja, o Intercel será vivo Vamos à nota, então O Banco Inter anunciou sua própria operadora em junho de 2020, em regime virtual A instituição financeira lançou o Intercel em parceria com a Surf Telecom Que utiliza a rede da TIM No entanto, a empresa anuncia a troca de fornecedores E a Vivo será a nova prestadora de serviços Intercel deixa a Surf Telecom e usará a rede da Vivo O Banco Inter não explica os motivos pela troca Em comunicação à imprensa, a empresa afirma que lançou o Intercel em versão beta E houve grande interesse por parte dos clientes A empresa diz que escolheu a Vivo para ampliar a oferta do serviço E que há previsão para início das vendas dos novos planos no segundo semestre de 2021 Até que finalizam todos os protocolos e testes para funcionamento Com a Vivo, a Intercel terá uma cobertura diferente A empresa tem presença com 4G em 3.519 cidades Enquanto a TIM atende 3.722 localidades com 4G E promete atingir 5.570 municípios brasileiros até 2022 Por outro lado, a Vivo tem a maior cobertura de celular Com serviço disponível com 4.691 cidades Enquanto a TIM cobre 3.991 municípios Cliente antigo da Intercel poderá continuar na Surf? Segundo a imprensa do Banco Inter, a empresa diz que a escolha será do cliente Os que optarem pela migração continuarão sendo clientes Intercel Utilizando agora a rede da Vivo Já os clientes que optarem por permanecer na Surf continuarão utilizando a rede da TIM Após dois meses de estreia do Intercel, a Surf Telecom sofreu uma falha Que deixou os clientes de todas as operadoras afiliadas a serviços Incluindo o correio e o celular Após o episódio, a operação da Intercel ficou complicada Por muito tempo, os clientes ficavam impossibilitados de enviar mensagem a SMS E efetuar recargas ou trocar de chip As vendas de novos planos foram encerradas e não retornaram até hoje E os SIM cards e SIMs não estão disponíveis no Inter Store Pois bem, nós temos um vídeo falando da novidade do Intercel Divulgamos aqui, inclusive eu comprei o chip Aquele chip que duraria um ano Comprei 12 vezes no cartão de crédito Ou seja, 12 meses estaria pago o meu plano Logicamente que eu não tenho plano com a Vivo E não sei se eu vou continuar usando os benefícios Eu, Leandro, com a operadora Vivo Porque o meu plano é TIM Então, logicamente que eu posso continuar Conforme vocês viram aqui a nota Mas eu acho que eu não tenho interesse em manter o relacionamento neste momento Porém, porém, eu vejo aqui que a Vivo tem a maior cobertura Como vocês viram aqui E muitos clientes amam a Vivo E muitos clientes como eu gosto da TIM Então, eu, na verdade, eu já tenho um plano pós-pago da TIM E eu comprei esse plano do Intercel em 12 vezes Para testar, literalmente, se realmente o plano é bom Quando chegou o chip, para poder adicionar o chip Eu tive problema, sim Eu tive que ligar na central Foi moroso para poder ativar o chip E outros, e se o canal tiveram o mesmo problema Quando isso aconteceu com a Intercel Junto à Surf Telecom Que nós ficamos sem sistema Realmente foi horrível Para quem dependia apenas desse chip Teve problema E talvez seja um dos motivos da Inter Estar saindo do Surf Telecom E indo para a Vivo Mas a nota não é clara Referente ao porquê que estão deixando a TIM E vindo para a Vivo Mas, diante de mão Está aí a nota para vocês Para que vocês saibam o que está acontecendo Com a nova chegada da Vivo Junto ao Banco Inter Agora, no Intercel, será Vivo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa novidade do Banco Inter com a Vivo Aqui no canal Cartões de Invés Vamos para os abraços, então Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal A todos vocês, meu muito obrigado Aos membros Iniciante, Pleno, Amo, Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Com Deus Com Deus